Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já convido você que é novo ou nova aqui a deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar muito, muito like aqui, gente. E então, o vídeo de hoje, hoje eu vou começar pra vocês mostrando, gente, muita roupa. Ela vem muita roupa agora de manhã. Tive que brigar aqui com o cachorro latino. É, porque toda vez é assim, eu pego o celular pra gravar, ou tem criança na rua gritando, ou tem cachorro latino. É impressionante. Mas, ó, já lavei bem cedinho aqui os meus panos de prato, como vocês podem ver, já estão todos sequinhos. Já lavei bastante roupa também aqui no varal. Tem aqui também desse outro lado, como vocês podem ver. E, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? É, umas comprinhas, vou dizer assim, comprinha pra quase um mês, né? E, que é compra de... de alimento pra casa. E, também, umas comprinhas de... que eu tava precisando, comprar um... como que fala? Lençol pra cama. E, no dia da minha consulta, pra quem já acompanha aqui no canal e assistiu o vídeo aí... eu... não, o vídeo anterior é um vídeo de faxina que eu fiz, um... antes do vídeo da faxina. Tem um vídeo que eu fiz pra vocês sobre a minha consulta, um retorno que eu tive, né? Né? Com um ortopedista. E, nesse vídeo aí, eu mencionei pra vocês que eu havia comprado, é... alguns lençóis lá numa... numa loja que eu encontrei lá perto, que tava em promoção. E... eu tava precisando e até porque vai ter um que eu vou usar pra poder fazer uma mudança lá na parede do meu quarto, que acho que eu andei comentando aí com vocês. E eu vou tá mostrando eles hoje pra vocês, tá? Eu vou mostrar aqui as comprinhas que eu fiz, mas eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já tava aqui lavando a louça, ó. Como vocês podem ver, eu tava lavando a louça aqui. Tá? Esse aqui é o potinho pra guardar. E a loucinha já tá aqui. Eu tava até começando a... a juntar ela aqui pra poder começar a secar e guardar. Daí depois eu resolvi deixar ela secando sozinha, ó. Daí depois é só eu pegar daqui e guardando, gente. Porque eu acho que é mais fácil, assim, ó. Caiu tudo agora. É... deixar ela escorrendo, porque daí depois eu só pego e... e guardo, ó. Aqui, ó. O suzeiro que eu tava... ó. Eu ia começar a gravar por aqui, mas vai ficar pra depois agora. Ai, gente, deixa eu pegar aqui. Aqui. É... aí depois eu guardo. Aí, como eu tava dizendo pra vocês, tem aqui umas comprinhas que eu fiz. um par de algumas coisas aqui. E... eu vou mostrar pra vocês. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô trabalhando como diarista. Quer dizer, eu tava trabalhando como diarista. Só que depois que eu fiz a cirurgia da minha mão, eu só fiquei com uma casa. e essa casa é a cada quinze dias que eu vou lá. Então, eu pego o dinheiro dela e... tiro pra comprar algumas coisinhas e... o que eu tô precisando em casa, eu separo 100 pra uma coisa, 50 pra outra e assim por diante. E essas comprinhas aqui foi que eu acabei ganhando, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que tanto veio. Isso aqui pra... somente duas pessoas aqui. Eu e o Bruno. Então, praticamente, isso aqui pra gente vai dar pra quase um mês, tá? Vai vir arroz, feijão, açúcar. Vai dar pra praticamente pra gente pra quase um mês isso aqui, tá? Óleo também. Agora, o... os demais é coisa que se faltar, daí depois eu compro. Mas eu vou virar fã e mostrar pra vocês, aí depois eu mostro pra vocês o... os lençóis, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui. Bom, gente, tá aqui, ó. Vou começar mostrando aqui pra vocês. Vocês só relevem um pouco a luz, tá? Como eu já falei pra vocês, eu tô sem lâmpada aqui, porque aqui a minha sala, a minha parte da minha cozinha, ela é integrada com a parte da sala. E a minha lâmpada queimou e eu não tenho outra pra poder tá trocando agora. Então, vai ficar um pouquinho, eu acho, um pouquinho meio escuro, porque quando o sol tá batendo, a claridade vem aqui dentro. Agora, quando o sol se esconde um pouquinho, aí já escurece um pouquinho aqui dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi que veio nessa... não é uma cesta, gente, tá? Foi umas coisas que eu ganhei aleatoriamente, mas eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Então, veio aqui, ó, dois pacotes de feijão, tá? Que vai me ajudar bastante, tá? Porque eu falei pra vocês, eu faço faxina só em uma casa. Então, não dá, né, gente? Mas eu ainda agradeço, mesmo assim, por isso. Aqui eu tava dizendo, veio dois feijão, dois litros de óleo, um pacote de café de 500 gramas, duas latas de sardinha, uma de ervilha, tá? Veio uma de milho verde também, mas o Bruno já abriu. Veio aqui também uma goiabada. Ó, ontem eu fiz um bolo, gente, de milho com goiabada. Veio duas gelatinas, veio também dois sucos, mas já foi, né? Esse calor que tá, já foi, então não tem mais. Aí aqui, ó, só ficou esse pedacinho aqui do bolo, gente, ó. Bolo de milho com goiabada, tá? Mas a gente tava em três pessoas, eu, o Bruno e a namorada dele, então o bolo rapidinho foi. Tá? Mas voltando aqui às compras. Então, duas gelatinas, dois sucos, porque o Bruno já usou os sucos. Aqui tem dois pacotes de macarrão. Cinco quilos de arroz. Duas farinhas de trigo, que eu gosto bastante pra fazer bolinho de chuva, rosquinha. E às vezes até pra fazer bolo também, que eu não acerto muito fazer bolo, assim, direto com a farinha. Tá? Mas eu faço bolinho de chuva e umas arrozquinhas. Veio dois quilos de açúcar, ó. Uma farinha de mandioca. Aqui veio uma bolacha de manzena. Aqui um achocolatado. Um pacote de milho de pipoca. E um pacote de leite, gente. Tá? Foi essas coisinhas aqui. Praticamente vai dar pra gente passar quase um mês. Tá? Eu agradeço muito, gente. Muito, muito mesmo a essa pessoa que me ajudou. Tá? Porque... A gente quando tá passando por alguns perrengues, né? Dizendo assim, né? Porque a falta de emprego... Então, qualquer ajuda que a gente recebe é bem-vinda. Então, eu sou muito grata mesmo. Agradeço muito a Deus e essa pessoa por isso. Como eu tava dizendo, né, gente? Sou muito grata. Muito mesmo. Tá? Porque vai me ajudar bastante. E... Eu vou mostrar pra vocês... É... Aqui os lençol, gente. Tava... Dezesseis... Quinze e noventa. Quinze e noventa. Eu paguei... No... Cada lençol. Eu vou... Arrumar aqui. É porque ele tá todo... Veio dentro da sacola, mas... Vou tentar dobrar direitinho pra poder... Mostrar direitinho pra vocês aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Eu tô filmando aqui... Gravando, aliás, pra vocês aqui na... Na sala. Porque a minha aqui tá bem mais clara, gente. É bem mais clara aqui. Então... Eu acho que vai ficar melhor aqui. Apesar que tá a luz ali... Pegando aqui na frente, então não vai... Não vai... Ó... Quando o sol sai, a claridade aqui dentro aumenta, gente. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou virar a câmera pra eu poder mostrar de frente... Pra vocês. Bom, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui os lençol. Vocês não sabem? É a gambiarra. Tem uma sujeirinha aqui. A gambiarra que eu tive que fazer aqui com o celular... Pra eu conseguir. Tô mostrando pra vocês aqui esses lençol. Ó. Mas eu comprei nesse... Esse aqui nessa estampa. Eu acho que vai dar pra vocês verem direitinho aí, ó. 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 Ele é bem grande, gente. Tá? Aí, como eu falei pra vocês, eu tô querendo fazer uma... Uma... Uma mudança lá na parede do meu quarto. Como eu não tenho tinta, não tenho papel de parede, eu tô entre esse aqui e esse outro. Vou mostrar um outro pra vocês depois. Sobre o que eu quero fazer lá. Tá? É... Pra pôr na parede. Tá? Mas eu vou ver ainda, depois eu mostro e falo pra vocês. Aqui é o outro, ó. A estampa dele é bem bonita também, ó. Ai, que susto. Ó. Então, eu... Ele é... Algodão. Tá bem macio ele, gente. Essa marca aqui, ó. Eu nunca tinha visto, mas eu acho que dá pra vocês verem, ó. Mas eu achei bem barato, gente. Bem barato. Que é lá onde eu passo na consulta. E... Aí eu comprei porque eu achei que eu não iria voltar lá de novo, né. Mas como o médico não me deu alta, porque eu vou precisar fazer cirurgia nessa outra mão. Vai começar outra saga de novo com essa mão. Aí eu comprei achando que eu não ia ter que voltar mais lá. Mas eu vou ter que voltar de novo. Aí, se eu tiver com dinheiro, eu vou pegar mais alguns, né. Porque... Depois é pra gente voltar nesses lugares, assim. Demora, né. Graças a Deus que demora, né. Porque, como eu falei pra vocês, lá é um hospital onde eu vou. Então, eu só vou lá mesmo quando eu tenho que fazer a consulta. E como eu fui também pra fazer a cirurgia. E... Aí, quando... Se eu fizer a cirurgia da outra mão, eu não vou precisar mais voltar lá, né. Então, eu quero aproveitar quando eu for. E eu quero comprar uma cortina também. Bem bonita. A cortina lá tá R$ 39,00. Aí eu quero ver se eu compro. Olha esse aqui que lindo, gente, ó. Que rosa. Rosa não, é... É um rosa envelhecido, né. É... Foi esse. Então, foi cinco lençóis. E... Aí o outro, gente, eu achei muito lindo mesmo. Esse aqui, ó. Aí eu tô querendo fazer o detalhe lá na parede, que como eu tô falando pra vocês, com esse daqui, ó. Olha que lindo. É que não tá dando pra mostrar direito pra vocês. Porque ele é bem... Ele é enorme, gente, ó. Se eu... Se eu for abrir ele aqui, ó. Ele é... Queen. Ó. Ó. Eu não consigo ainda, sou baixinha, eu não consigo mostrar pra vocês o tamanhão dele. Mas ele é enorme. Então, eu acho que pra fazer o detalhe lá na... Na parede que eu falei... É... Vai dar certinho. Eu não sei ainda, mas tô resolvendo aí quando eu fizer eu mostro pra vocês. Tá? Mas foi essa, gente. Tá? As comprinhas ali do... Eu falo compras porque é mantimento, né, gente? Foi comprado. Mesmo que eu ganhei, alguém comprou pra poder dar pra essa pessoa que acabou me enganando. Então... É... Por isso que eu tô dizendo comprinhas. Gente, esse aqui é tão macio, gente, mas tão macio que vocês não tem noção. Os outros já são de materiais diferentes. Gente, agora esse aqui é super macio, gente. Super macio mesmo. Então, é isso, gente, ó. Meus lençóis. Tá? Eu tenho alguns, mas são todos ganhados, gente. Todos usados. Porque era de uma casa onde eu trabalhava, que a mulher pegou e me deu. Né? E... Que eu uso eles até hoje. Já tão ficando todos rasgadinhos, mas... Ainda dá pra usar. Mas, ó, gente. Olha aqui. Que lindo. Minha... Posso dizer que minha primeira comprinha de lençol, gente. Tá? Porque os meus lençóis são todos ganhados. Mas essa foi a minha primeira comprinha de lençóis, ó. Tá? Mas é isso, gente. Olha. A gente fica tão feliz, né? Quando a gente consegue comprar uma coisa que a gente quer, né? Mesmo ganhando pouco, né? Eu procuro dividir o pouquinho que eu ganho pra... Pra pagar as contas e... Pra poder... É... Como que eu posso dizer? Não vou dizer ter o que eu quero, né? Porque nem sempre a gente consegue. Mas... Sou muito grata, gente. Muito agradecida mesmo por ter conseguido comprar esses lençóis. Vocês não tem noção do quanto eu fiquei feliz. Mas é isso, gente. Tá? O vídeo de hoje é simplesinho. Mas... Como eu sempre falei pra vocês. É um pouquinho da minha rotina. Um pouquinho do meu... Do meu dia. Tá? É a... É assim que eu abri as portas da minha casa pra vocês. E... Que eu abri o meu canal pra vocês. Fui mostrando a minha rotina. Como ela é. E... O que eu faço no meu dia a dia. O que eu consigo mostrar pra vocês. Tá? Não tem nada de luxo aqui. É... Essa simplicidade que vocês vêem aí nos meus vídeos. Essa sou eu. Tá? Esse é o meu cantinho. É o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Então... Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Que já estão inscritos no meu canal. E... Pra cada um de vocês que estão chegando. Que aos pouquinhos tá chegando. E... Eu tenho fé em Deus que não vai demorar. Pra eu conseguir atingir as minhas horas. Apesar de faltar bastante gente. Mas por isso que eu peço pra vocês. É... Deixa muito, muito like aí pra mim. Deixa comentário. Deixa... O seu joinha também. Pra mostrar que vocês estão gostando do vídeo. Pro YouTube caminhar pra mais pessoas. E é isso gente. É só o que eu tenho pra dizer. É agradecer vocês cada dia. Pedir que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Porque se não fosse por vocês. Eu já não estaria... Arrumo... Acho que quase dois mil inscritos. Tá? Falta... Um pouquinho. Pra dois mil. Mas... Tá encaminhando. Pra quem tinha... Dois inscritos gente. Era o meu filho. Meu filho caçula. Porque os dois já são casados. Mas... O meu filho caçula. Que vocês vivem sempre. Eu falando dele aqui. O Bruno. E o meu genro. Que foi o... O... Os meus primeiros inscritos. Era dois... Dois inscritos que eu tive no meu canal. E... De um em um, né? E... Graças a Deus. Já tá pra quase dois mil inscritos. Agora tô precisando atingir horas. Tá? Pra poder... Ver se monetiza o meu canal. Tá? Vai depender da vontade de Deus, né? Não é da minha. Como eu costumo dizer. Que seja feita a vontade dele. E não a nossa. Porque... É Deus que faz planos na nossa vida. Não somos nós. E... Eu abri esse canal aqui. Com o intuito de mostrar um pouco da minha rotina. Da minha vida. Pra vocês. É... No comecinho que eu abri ele. Eu tava uma pessoa muito deprimida gente. Muito deprimida mesmo. E ele me ajudou bastante. Como hoje. Vou dizer pra vocês. Eu tô aqui sozinha. Mas... Tava num desespero. Vontade de chorar. Vontade de sair gritando pro mundo afora aí. Que é muita coisa junto. É desemprego. Eu sei que tem muita gente aí que tá passando por situação pior do que a minha. Mas... É por isso que a gente tem que pensar por esse lado. Pra poder não desanimar. Mas eu confesso pra vocês que eu levantei hoje com uma vontade muito grande de chorar. Uma tristeza. E... Falei... Essa minha casa é pequena, minúscula. Não tem o que eu mostrar aqui. O que que eu vou fazer. Aí eu acabei lembrando né. Dessas coisas que eu ganhei. Dos lençóis que eu comprei. Falei... Bom... Vai ser curtinho. Mas... Vai... Dá pra mim fazer um vídeo sobre isso. Então... Eu peço gente. Pra você. Tá? Pra cada um de você. Que tá aí. Tá triste. Tá desanimado. Que não desanime. Porque... É... Na vida da gente é assim. Fecha uma porta. Aí você fica ali se lamentando. Você fica ali se perguntando o porquê. O porquê comigo. Mas... Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que se ele fechou uma porta aqui. É porque ele tem uma melhora lá na frente pra abrir. Porque... O único problema é que é nós ser humano. A gente quer tudo pra ontem. Né? Deus não fez o mundo. Em um dia só. Ele levou sete dias. Sete dias. E... Mas a gente... O mal do ser humano é querer tudo pra ontem. Então... Mas é só ter fé. Foco. Que Deus vai ajudar. E eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta de emprego pra mim. Uma porta de emprego pro meu filho. E... Que Deus vai ajudar. Que esse canal meu vai crescer. Que é o que eu mais quero. É que meu canal cresça, gente. Com essa simplicidade. Que é o que eu mostro pra vocês. Se for da vontade de Deus. Ele vai crescer nessa simplicidade. Mas é isso, gente. Um beijo no coração de todos. Uma ótima tarde. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.